Os Meus Respeitos Saudações Jurídicas O que respeita a Amnistia por ocasião da visita do Papa Francisco em Agosto quando, da Jornada Mundial de Juventude houve algumas propostas de alteração relativamente ao projeto que o Governo apresentara e assim a iniciativa liberal veio realmente sugerir que as contraordenações, sobretudo as contraordenações rodoviárias as multas de trânsito ficassem também elas amnisteadas, afastadas no sentido de que não seriam punidas independentemente da idade do infrator Já o PSD veio propor alterações em número maior e designadamente exclui completamente o limite de idade e portanto propõe que a amnistia seja aplicável a qualquer pessoa independentemente da sua idade depois vem também sugerir aqui uma alteração o Governo propunha que o tráfico de menor gravidade previsto no artigo 25 do Decreto-Lei 1593 fosse também amnistiado no entanto o PSD entende que esse tráfico de menor gravidade também deverá estar completamente excluído da amnistia ou seja as pessoas condenadas por tráfico de menor gravidade não beneficiarão do perdão de um ano por outro lado também os deputados do PSD vêm levantar um problema importante que é o seguinte é que previa-se que a prisão preventiva fosse na sequência da lei de amnistia sujeita a um reexame mas e a nosso ver bem os deputados sociais-democratas sugerem que também esse reexame seja feito relativamente aqueles que se encontram em casa com pulseira eletrónica ou seja aqueles que estão obrigados a permanecer na habitação até que o julgamento se realize podendo assim eventualmente vir a ser colocados em liberdade se realmente for de antever que o regime da amnistia os pudesse vir a abranger ora aquilo que vai acontecer é que estas propostas serão agora discutidas e votadas na comissão de assuntos constitucionais no dia 17 de julho às 17 horas às 5 da tarde efetivamente serão debatidas e votadas estas questões eu peço imensa desculpa bem ajam muito obrigado assim só Obrigado.